Na entrevista ao Jornal da Fronteira, fala agora com o Sr. Silvestre Barque, ele que é secretário da Agricultura de Pinhal de São Bento, para comentar sobre a entrega de implementos agrícolas que vai acontecer nesta sexta-feira. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Fronteira. Então, sexta-feira teremos a entrega dos nossos equipamentos, que adquirimos através dos deputados, o deputado Nelson Meuri, o deputado Rechimbach, o deputado Traiano e outros deputados também que estão participando desses equipamentos. Então, sexta-feira, às três da tarde, nós vamos entregar um distribuidor de calcário e adubo orgânico para a linha Nova Bélgica, também vai ter um para a linha Lajeadinho, associação do Lajeadinho, outro para a Cabeceira do Piau, para a associação da Cabeceira do Piau. E o 16 de novembro vai ser contemplado também com um distribuidor e um trator. Essas associações vão ser contempladas com esses equipamentos. Então, nós vamos estar fazendo a entrega na sexta-feira, às três horas da tarde. De que forma será usado esses equipamentos, Cabeceira? Então, já temos várias associações que têm os tratores e equipamentos. Então, é tudo através da associação, os sócios ali, eles que entram numa conversa, como que vai ser o valor, vai ter um valor, que todos os sócios vão ser beneficiados. Eles vão ir até o tesoureiro e pagar as suas horas, né? Então, é assim que funciona nas outras associações. Aí tem o contratorista, sempre tem o motorista que vai fazendo o serviço nas associações. Secretário, o importante é essa entrega para o município? Como o senhor vê essa contemplação, então, ao pessoal do interior? Com certeza, há uma importância enorme, né, Wanderlei? Porque nosso município é mais de 80%, é um município agrícola. Então, já tem vários implementos e tratores nas associações. E agora, estamos com mais essa demandada aí, né, desses equipamentos e também está chegando mais. Nós temos aí para chegar também mais uma ensiladeira e cinco plantadeiras. Logo, logo, vai estar também chegando aí para as associações, né, do nosso município. E isso ajuda, né, os agricultores aí, em todos os sentidos, né, um trator, os implementos. A agricultura tem passado aí por um período meio ruim, né, no passado, que tem muito sol, né. Então, a última safra aí foi bastante difícil, mas agora vem chovendo bem e nós estamos trabalhando aí para a melhoria de todos os agricultores do nosso município.